Olá, nesse vídeo vamos começar a explorar a ferramenta Classroom do Google e vamos criar uma turma do zero. O primeiro passo é estar logado na sua conta do Google e entrar na plataforma digitando classroom.google.com. Você será perguntado com uma janela pop-up se você é aluno ou professor. Selecionaremos a opção de professor, mas isso não impede que você seja aluno em outras turmas no Classroom, ok? Agora nós podemos clicar no sinal de mais no canto superior direito e depois na segunda opção que é criar turma. Você poderá inserir os dados da sua turma como nome, sessão, assunto e sala. Eu coloquei alguns dados a motivo de demonstração. No nome da turma eu vou colocar capacitação G Suite. Em sessão podemos colocar o período, horário, uma breve descrição da turma. Vou colocar um horário fictício de terça, quinta, nove, meio-dia, por exemplo. Em assunto podemos selecionar matérias ou áreas existentes ou criar a nossa própria. Por exemplo, se eu escrever educação não tem a opção que eu quero pré-existente, mas se deixar apenas educação escrito a plataforma criará essa opção. Em sala podemos colocar o número da sala caso seja um curso que também tem momentos presenciais, mas eu vou deixar o meu como virtual. Agora clicarei em criar no canto inferior direito dessa janela. Pronto, a turma está criada. Sugiro que vocês também criem a turma de vocês para irmos fazendo juntos. Até o próximo vídeo.